Uma advogada me perguntou como ter saúde mental trabalhando num ambiente muito estressante, que é o ambiente dos escritórios de advocacia. Eu dei uma dica prática do que fazer quando ela estiver com a sensação de que ela está se afogando num mar de demandas. Você quer saber o que foi? Eu sou a Mariana Clark, colunista no Carreira no Divã, do Valor Econômico. Se você tiver alguma pergunta, escreve para a gente no e-mail carreiranodivan.com.br ou pelo Instagram do Valor. Vem, me escreve.